Fala galera, terceira parte do vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de compartilhar e se inscrever no canal, curtir e se inscrever no canal, tá bom? Na sexta parte, o profissional Felipe vai estar falando para nós sobre a vivência dele com o vôlei, como é que é trabalhar com esse projeto, qual que é a ideia dele com o vôlei bom, tá bom? É isso galera, bom vídeo. Professor, sobre esporte escolar, finalizamos, agora vamos falar, a gente tem uns 10, 15 minutinhos aí para falar um pouco de vôlei, tá? Vamos conversar sobre o seu projeto de vôlei. Lá no início do bate-papo, nos foi perguntado, eu quero que tu retorne lá para o início do bate-papo, tá? Eu quero falar para ti um pouquinho sobre vôlei, tá? Eu quero que tu inicie para nós falando qual é o projeto de vôlei que tu trabalha hoje, tá? E teve uma pergunta lá no início da nossa live sobre como é que é trabalhar com o projeto Master. Tá, os lugares que eu trabalho com vôlei hoje é do Alfa, com escolinhas de sexto a nono ano, e com o vôlei Master, né? Lá na Astel, com a mulherada do Master, lá são 15, 15, 15, 15, depende, 15, 18 mulheres lá, então enfim. Que a gente tem 15 meninas. 15 mulheres, né, Paulinho? Meninas, né? Tu tá sendo vendo? São 15 mulheres, muito bem, digamos assim, experientes, né? Maduras e a gente troca uma ideia bem legal lá. É muito bom lá trabalhar com a mulherada da Astel. Em quanto tempo tá no projeto, Felipe? Lá na Astel? Desde 2015, eu acho, faz. Acho que vai completar, é, completou 4 anos, né? Esse é o quinto ano que eu estou lá. Conte para nós a sua experiência com vôlei. Então, vamos lá, né? O que é que tu começou no vôlei? Ah, então. Para a maioria do pessoal que tá aí, né, sabe que eu sou diabético, né? E com, na quinta série, era série ainda, né? Na quinta série tinha escolinha de vôlei lá no Michel, que tu conhece? No colégio. E aí, o que aconteceu? O professor passava e dizia, ah, quem quer fazer vôlei? Ah, eu aqui, professor. Aí, antes do professor passar, eu falei com meu pai, eu falei, ô pai, tem basquete, vôlei e handebol. Aí não tinha futebol. E o que que, eu acho que, qual que eu vou fazer em função da diabetes, né? Qual que, né, seria o mais, sei lá, adequado para fazer? Aí, o pai, assim, para mim. Eu tô rindo porque ele falou, ele falou assim, não, eu acho que, acho que o que menos faz força, né? O que menos gasto, digamos assim, para te conseguir fazer numa boa, é o vôlei, né? Que é parado, que você é parado pela rede, não tem contato físico. Aí, eu, é, pode ser o vôlei, tá tudo certo, eu vou fazer alguma coisa, né? Até então, tem que ter feito. Não, não, tinha jogado o Newcom, né, que é o... Sim, segundo a bola. Então, o Dudu, que tá aqui na nossa live, ele também conhece como o Newcom. Eu conheço como Cat. Cat, isso, é Cat. Depois, eu fui saber que era Cat, né? Mas, né, na universidade, mas eu sempre conheci como o Newcom. Aí, comecei a treinar, e aí, comecei a treinar, fui no primeiro ano, já fomos para uma competição, fomos para uma competição, e aí, eu curti esse negócio de competição e tal, e, cara, aí uma coisa emendou na outra, né? Aí, foi, foi indo, foi indo. Aí, o meu técnico, o professor do colégio era o técnico da cidade, aí me chamou para treinar, e aí, eu já era levantador nessa época, e aí, já jogava com os caras mais velhos, era o banco do banco lá, mas só para estar, né, participando e tal, que é importante, né, para uma vida esportiva, digamos assim, né, de alto rendimento, tu tá participando, né, olhando o que os caras mais velhos fazem, tá aprendendo, né, bastante, e aí, depois foi, deslanchou, até os 17 anos, a gente jogou, assim, então, né, eu joguei lá em Criciúma, né, sempre pela cidade, né, joguei joguinho, joguei o Lesbio Estadual, a gente foi para Novo Hamburgo jogar uma competição lá, jogamos com os argentinos, ah, vamos lá, essa, essa, essas lembranças de alojamento, principalmente, meu Deus. Rapaz, não vamos entrar no papo de alojamento, porque senão vai acabar o nosso tempo de live e vai ser ruim. Inclusive, a gente tem, já tem um vídeo no YouTube, falando com o profissional Guilherme, com a Maiara, Guilherme, o treinador da equipe de Floripa, eu não lembro de qual é o clube, eu acho que, eu não vou falar o clube para não falar besteira, não, acho que é a BB. É a BB? Não tenho certeza, não tenho certeza. Se o Guilherme estiver no live aí, por favor, meu, relembrem. Acho que o Gui está aí, porra. Eles representam o Floripa e falaram muito de alojamento, cara, não vamos entrar nesse assunto, porque a gente tem pouco tempo aqui para continuar conversando. Cara, fala para nós os clubes que tu vivenciou, as equipes que tu jogou, qual é a posição que tu jogava? Tá, eu jogava em Criciúma, joguei dos 13, sei lá, 14 que eu comecei a jogar, né, competições pela cidade, joguei em Criciúma até os 17, era levantador, né, até pela minha grande estatura aqui, não tinha muito para onde correr, né, não pulava muito, então, tinha que ser aqui, né, então... Só para me lembrar aqui, ó, não é nem 12, né, BB? É Elasi, é Elasi, perdão, perdão, eu não queria falar, foi o Fico que falou, eu quis arrumar, sujei mais ainda. É Elasi, tá, galera? A Elasi representa Floripa, às vezes, nos jogos. Vai lá, continua, Fico. E... Até agora eu perdi o fio da ameada. Não, fica tranquilo, eu estava falando sobre Criciúma até os 17. Eu joguei até os 17 lá, e aí depois eu vim fazer, eu fiquei um ano parado lá, sem jogar, eu até podia ter jogado mais um ano, porque no ano que eu joguei, que eu completei 17, eles aumentaram a idade dos joguinhos para 18, só que aí nesse ano, eu poderia ter jogado de novo, eu falei, não, não, eu vou estudar, porque eu não vou ganhar a minha vida jogando vôlei, então, não vai rolar. E aí eu fui lá, falei pro meu técnico, vou estudar, eu estudei e passei pro vestibular pra cá, e aí vim pra cá com 19, com 19 anos pra fazer universidade, foi onde eu conheci a Sabrina, no primeiro dia de aula, né, diga-se de passagem, né, nos conhecemos, e... e aí, cara, uma coisa foi levando a outra, né, e aí, daí, clubes que eu trabalhei aí, né, depois, no meio da faculdade, eu comecei a trabalhar com o Mário, que o Mário, ele era o treinador da UFSC, do feminino, que aí deu um estalo na minha cabeça, eu já conheci o Mário há um tempinho já, ele dava aula de natação também, a gente já tinha trocado uma ideia ali, já conhecia ele, era um dos bem amigos, né, e... e aí eu falei, ô Mário, posso te acompanhar lá e tal, antes de ser o teu auxiliar, ele disse, claro, pô, imagina, com certeza e tal, eu falei, fechou, então, vambora, vambora, e aí eu comecei ali, eu fiquei acho que um ano e meio, dois, aí depois pulei pro masculino, aí como técnico no masculino, fiquei mais um ano e meio, dois também, acho, foi até um pouquinho a mais, eu me formei no meio de 2009, e eu fiquei até o final de 2009, pra meio que encerrar o ano, pra não deixar todo mundo na mão no meio, né, fiquei mais seis meses, é, lá não ganhava nada, ganhei muita experiência lá, porque os caras tinham uma vivência gigantesca, as meninas também, né, as mulheres também lá, né, não só os homens, mas eu aprendi muito com o Mário, eu aprendi muito com, foi o primeiro contato com as mulheres lá, né, aí nessa mesma época, eu já tava estagiando na Astel com o Marcelo, com a equipe da CIMED, Lase, que foi onde a gente nos conheceu, Lase lá, é, na escolinha, a gente começou na escolinha, né, Paulinho, e tu lá, os dois, catando bola e jogando bolinha pra galera lá, acompanhando o Marcelo, foi o, né, é muito aprendizado naquele momento lá, porque eu sabia, eu tinha prática, né, então, mas eu não sabia como passar essa prática, né, como tinha tudo aqui dentro da cabeça, mas pra ensinar ou fazer as pessoas entenderem, as crianças principalmente entenderem, né, é um processo que requer, né, um pouco mais de estudo, né, a graduação nos permite, né, dar essa possibilidade, né, aí depois, logo depois ali que eu me formei, eu comecei a trabalhar na Elase, como vôlei master lá também, aí a gente tinha duas turmas lá, eu tinha duas turmas, e aí fiquei até 2014, aí era um horário ruim, eu não conseguia mais, porque eu tinha um horário que era até 11h30 da noite, aí eu já tava estafado, eu larguei, e em 2015 já fui pra Astel, e desde 2010, né, com a, não é um clube, né, com um colégio, e também trabalhei na base da CIMED, aí nesse meio tempo aí, tudo, né, desde 2008, trabalhando, já que foi culminante, ele junto com, tá já lá com o Marcelo, né, eu peguei os meninos, tava, eu era técnico dos meninos mais novos, assim, de 13, 14 anos, a gente chegou aí pra estadual, tal, juntamos as equipes com o William da Palhoça, aí a gente pegou os três melhores, os três melhores deles, e a gente fez no time, a gente foi campeão estadual, tal, então foi uma experiência bem legal, assim, com os 9 e 5, né, com os que nasceram em 95 nessa época, e essa era a nossa, a nossa faixa etária que a gente tava trabalhando naquela época, que depois, em 2011, a gente foi campeão com esses moleque aí, com os 9 e 5, né, com os 9 e 5 a gente foi campeão da Olesc, lá em Chapecó, né, muito, uma experiência, assim, sem igual, assim, tá participando do projeto, tal, desde o início, tal, né, então, né, com a UFSC também, eu cheguei, a gente foi campeão, mudando o saco pra mala agora, né, com a UFSC, com os caras da UFSC, né, os guris da UFSC, a gente foi campeão do Metropolitano, a gente chegou numa, numa final de, numa final de, de Unicinos, que era um campeonato universitário que tem lá no Rio Grande do Sul, e em São Leopoldo, e a gente chegou numa final, meu Deus, foi uma coisa, assim, a gente passando numa semifinal contra o Desc ainda, a campanha foi uma coisa louca, assim, a gente ficou em quarto no grupo, e aí pegamos o primeiro da outra chave, e aí a gente não tinha jogado nada até aquele momento, então, ficamos em quarto, e aí a gente deu um vareio na USP, naquela, no cruzamento, e aí a gente foi pra semifinal com o Desc, cara, a gente ganhou da UDESC também, o Pauliado, o Atos, tava jogando até naquela época lá, acho que eu era o único que eu conhecia lá, daquela galera da UDESC, e, meu Deus, e aí a gente jogou pra final, aí chegamos na final, fomos jogar contra a Univali, aí tinha dois caras que já tinham sido convocados pra seleção brasileira, nossa, aí a gente tomou um, tomou um vareio, mas ficou no segundo, tava bom, porque dos caras não dava pra ganhar, daqueles bichos lá, então, assim, são umas lembranças bem, bem marcantes, bem legais, assim, de fazer estatística, gravar jogo, eu lembro que eu ficava na quadra quase o dia inteiro lá, então, gravando jogo, enfim, é uma vivência bem interessante, e também na CIMED, a gente fazia muito isso também, de gravar jogo dos adversários, e de estudar os adversários, com o Marcelo, o Marcelo, era eu, o Marcelo, o Atos e o Lucas, Lucas Miller, que hoje tá na seleção também, o Marcelo já esteve na seleção brasileira também, hoje o Lucas tá lá na preparação física ainda, nas categorias de base também, então, e cara, uma vivência assim, que essa época aí, a gente se divertia muito, trabalhava pra caramba, mas se divertia, horroroso, assim, muito, 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 prazerosa, é muito bacana, sim. O Gui tá na nossa live aqui, ele quer saber por que que tu escolheu o computador levantador. Como é que é? Por que o quê? Por que que o Gui foi escolhido como levantador, tu sabe dizer, não? Ah, não sei, quando eu cheguei, o Guilherme já era levantador. E era bom ou não? É, pô, os caras, aquela geração, aquela geração deles é a 9-1, se eu não me engano, eu acho que é isso, Gui, gente, tá errado, os 9-1 ficaram em segundo na Ulesc, cara, segundo ou terceiro, lembra, eles medalharam, cara, foi, pô, um baita de um trabalho com os bichos ali, 9-1, né, então, tinha o Maurício, meu Deus, o Maurício trabalhava, era o Dudu e o Marcelo, né? Eles eram auxiliar e o técnico da base ali deles, né, desses 9-1, né? Tinha o Emerson também, acho que era o outro levantador, tinha, tinha uma galera. Eu não tinha nenhum Emerson. quando trabalhei com o Marcelo lá, né, quando eu estagiário. Bom, Robinho, bom, bom, dinossauro do mundo, Robinho, 77. Pô, 77, pô, me senti até novinho agora, né, eu sou 86, pô, tô muito bem, né? Pô, meu Deus, muito bem. Ah, comentário aqui, a Letícia botou pra nós aqui, saudade da Cine, cara, aquela época que esse Médio jogava em Floripa, era muito legal, mobilizava, não mobilizava muito a cidade, mas foi um projeto muito bom, muito bacana e muito rápido, que foi ali que surgiram o Bruninho, Éder, Lucão, que hoje esses caras estão voando em seleção, o Bruno jogou na Itália, ou tá na Itália, não lembro. Tiago, ele voltou, né, ele tá... É, eu acho que sim. Quando começar a temporada... Tudo botou, Gui era pra ser... Ô, caramba, Gui era um bom levantador, certamente um dos três ou quatro melhores da própria time. É, verdade, aí ó, palavras do professor Gui. Do professor não, do professor Dudu. Dudu. Fifo, cara, já te agradeço pela nossa live, a gente tá finalizando. Cara, assim como ao contrário dos outros profissionais, eu vou fazer diferente. Eu vou pedir uma nova live contigo, tá? Logo, infelizmente tivemos problema nessa nossa live. E começo ali, né, viu? Eu acho que tu ainda tem muito material pra entregar, tá? Se possível, a gente pode conversar em off, obviamente, né? Mas pra semana que vem, se tu tiver tempo, até porque eu quero que tu apresente mais coisas. Eu quero que tu apresente mais coisas pra nós, eu quero que tu apresente o teu material, que provavelmente deve ter medalhas, pode apresentar aí tua família. Fifo, obrigado por enquanto, cara, é isso aí. Te agradeço demais. Semana que vem a gente começa pra tentar fazer uma nova live. Pode ser, Paulinho, então eu te agradeço aí. o nosso garoto youtuber aí agora, né? Que tá dando certo aí, né? Então, fiquei bem feliz quando tu me convidou. No tanto que eu aceitei na hora, eu falei, cara, Paulinho, laça, né? Vai contar o título. Falou, velho, abraço. Fala, galera. E aí, curtiu essa terceira parte? Então, pessoal, não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar os vídeos, dar o joinha, dar o nosso like, beleza? Não esqueçam sempre, quarta-feira, 18 horas, e sábado no meio dia, sempre vídeos aqui no canal, beleza? Obrigado por enquanto, pessoal. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.